É tão triste a minha vida, isto assim não é viver. A minha saúde está perdida e eu só já me resto a sofrer. Já não posso fazer nada, tenho tanto o que fazer. Ai de mim o que vai ser, sou uma mulher parada. Tão nova fiquei desgraçada, não posso fazer a minha lida. Se for Deus que me castiga ao dar-me este sofrimento, é por isto que eu lamento que é tão triste a minha vida. Quem eu era já não sou, há algum tempo fui alguém. Se agora não sou ninguém, é por estar como eu estou. A minha saúde abalou e o que é que eu hei de fazer. Só já me resta dizer, terei que viver assim e se este mal não tiver fim, isto assim não é viver. Gosto tanto do meu lar, da minha casa que é o meu ninho, a quem dei tanto carinho e agora não posso dar. Isto é de lamentar eu viver nesta fadiga. Não tenho a esperança perdida por viver nesta ansiedade, mas tenho tanta saudade da minha saúde perdida. Tenho fé, tenho virtude, tenho gosto de viver, tenho o que devia ter, mas falta-me ter saúde. E até hoje ainda não pude esta doença vencer. Não tenho nada a esconder, nem vou mudar de atitude, mas se não achar a saúde, só já me resta sofrer. Não tenho nada a esconder, nem vou mudar de atitude. Não tenho nada a esconder, nem vou mudar de atitude. Não tenho nada a esconder, nem vou mudar de atitude. Obrigado.